A última empresa controlada da Eletrobras a ser constituída foi a Eletronorte em 1973. Com sede em Brasília, a Eletronorte abrange Amazonas, Pará, Acre, Mato Grosso e Tocantins, além do Maranhão, Amapá, Rondônia e Roraima. O empreendimento mais notável da Eletronorte foi a construção de Tucuruí, no rio Tocantins, no Pará. Tucuruí é a maior hidrelétrica inteiramente brasileira, só inferior a Itaipu, que é binacional. As obras foram iniciadas em 1975. Contudo, a usina só atingiu pleno funcionamento em 1984. Tucuruí garante fornecimento de energia para grandes projetos industriais, como Albras e Alunorte, no Pará, e Alumar, no vizinho Maranhão. Além de atender a uma população estimada em 8 milhões de pessoas, suprindo também, em parte, a região Nordeste. Entre outras hidrelétricas, a cargo da Eletronorte, destacam-se as usinas de Balbina, no Amazonas, e Samuel, em Rondônia. Além das termoelétricas em Manaus, Belém, São Luís, Porto Velho, Rio Branco e Macapá. Tchau. Legenda por Sônia Ruberti